eu jogo ruim? você não joga porra nenhuma ai que jogou a bola dentro da boca ali e você jogou fora? eu jogo ruim? ai te lascar, você não joga porra nenhuma engraçado, eu não jogo porra nenhuma e eu tirei ele imagine ele o quanto joga porque eu não jogo nada e eu tirei ele ah... porra cagada, porra cagada é quanta coisa tem acontecido? mas aconteceu três vezes já hoje aqui, três quer ver agora? vamos, vamos ver agora vamos ver agora? quer ver mesmo? quer ver mesmo o que? porque tu matou ímpar, né? até a arara está tirando onda da tua cara, peru isso é jogada de jogador isso é jogada de cego, amor sai de cima da sinuca, menino tu é peru tu é doido a arara está tirando onda, ó não, e ela vai tirar a vida todinha hã? ele errou, sério? hã, bora não adianta não, tu fica aí com... a bola lá na boca a bola lá na boca com ele tirou ele nele com outra bola tirando onde vai jogar sinuzinho, velho? que engraçado que tu já perdeu sai do pé da sinuca, doidão sai do pé da sinuca que tu já perdeu não adianta não, vai para lá não, eu não saio não eu vou ficar aqui espiando é por isso que eu não fico perto para não levar a mão de peru não, é esse é um peruzinho chato da porra além de perder, fica apirando em cima da sinuca sai de cima da sinuca, menino não, deixa eu... tornando com a minha pele não deixa eu... mas tu não já perdeu? não, eu não vai errar não, eu espiando jogador de você é que ele está querendo aprender é, só pode só pode só pode olha só olha só olha só pode tomar banho tomar banho? pode tomar banho olha, olha e agora você se arrombou quem? ele perguntou hein? o bicho vira não se enxata sai do pé da sinuca, menino não chegou agora não sabe nem do canto está atrapalhando olha que linda olha que linda é? é o que? aquela bola não era sua não arara, tirando onda olha aquela bola não era sua não olha e o pior que o maluco hã? o dia que eu joguei foi em pau mesmo que eu nem vi olha, olha, na 15 na 15? e a 15 é dele então, realmente, joguei errado olha o piru é foda para você sai, sai daqui sai daqui sai daqui vai o pior que eu joguei errado e eu nem tinha visto vai, vai está vendo aí sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui olha aí o que é que eu perdi e vocês roubam não é porque está vendo aí? está vendo aí como é que descobre? eu não fico olhando não é por isso que eu fico olhando viu, seu idiota foi deixei porque eles me ganharam ah o tom lá quis do rapaz dizendo nós tendo mais direito de jogar mais ah, me perdi mas se eu botei para mim é ruim não é bom não eu bati a bola dele é ruim aí tu vem bagunçar o jogo dos outros está aí por que você não mandou sair? eu não saio eu saio em jogo de sinuca é assim em cinco anos de jogo de bola não mas tem um quebra da perna dele não é perna não é perna não tinha? não menino, o caba não tinha cuidado não tu num jogo de futebola? eu? sim você está passando no meio do campo desse jeito aí o caba passa o que está passando passa o que? é o que? só tem para ver só tem uma perna na perna na perna dele deixa que eu fudir o pai tu joga futebol agora tu é bom de futebol? eu jogo até a perna vem cá vem cá vem aqui tu é bom de futebol? sim eu sou bom de tudo vem cá vem cá olha ali mostrando para ali tu é bom de futebol? eu sou bom de tudo de tudo e ainda sobe espaço está vendo aí? não, eu não perguntei de tudo não tu é bom de futebol? eu sou bom e eu não estou ali dizendo que eu sou bom de futebol tu é bom de futebol? de tudo te imaginar de futebol tu é bom? ah tirei em primeiro lugar de futebol tu é bom exato ela para os infernos é ela para os infernos ela para os infernos o cavalo não pode bater quer cair não para ele levar para o mato mas é desse jeito ele joga a porcela de futebol e se colocar aí eu aí eu quero saber agora caia filho de rapaziada por isso que é bom de couro não é? é de couro tu gosta de uma anelinha de couro? não, não eu não você gosta de uma anelinha de couro? você tem uma anelinha de couro? você tem uma anelinha de couro? ah ai por aí vim por esse lado ai para ver se você não se arromba não sei que eu sou bom tu é bom? tu é bom mas de futebol tu é bom? eu de futebol? tira em primeiro lugar de futebol tu é bom? eu sou bom de futebol tiringa de palpito de futebol tu é bom? oxe ah não perco um tiringa tu é bom de palpito de futebol? mas agora lascou eu não perco o primeiro pera ai afasta só um pouquinho ai eu não perco o primeiro estou dizendo a você tu é bom de palpito? agora lascou sou bom completo tu é bom de futebol? faça um teste ai de palpite? bora vamos fazer o teste? de futebol? bora fazer o teste? de palpite? bora po fica enchendo o saco não? oh toito vem cá eu tenho uns palpites aqui eu tenho um desafio para vocês dois vem aqui tem um desafio para vocês dois vem aqui é sério que desafio é? vai ter um jogo amanhã vai ter um jogo de futebol os jogos de futebol nós temos eu tenho uns palpites aqui para lampions bet lampions bet e eu tenho um desafio para fazer com vocês eu vou pegar cinco uns três acho que três cinco eu vou pegar um time aqui você torce você palpita em um e ele palpita no outro quem acertar mais palpite quem perder quem acertar mais palpite ganha aí quem perder de vocês vai disputar comigo lá na lama oh eu tinha metido na cabeça dentro da lama? é não isso ai não é negócio não está com medo já está com medo não está com medo tu tem coragem? é dois pontos e zero? não é dois iguais é dois iguais não é dois pontos e zero mais não agora é dois iguais se for dois iguais já põe medo eu 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 pego na hora não é aposta na hora é não é cara a cara está ligado? é cara a cara assim ó cara a cara metendo a cara do outro do barro é cara a cara é dois iguais nós vamos disputar na moeda nós vamos disputar na moeda tem negócio de mais pau ímpar não? que você fica me roubando toda vez não não é uma porra fica roubando você um negócio de zero ponto zero lá vira uma porra não nós vamos disputar na moeda mas ele não vai mesmo tem coragem é bundão tem coragem não correu com medo passarinho acabou no dedo pediu vale para o dedo eu quero comer eu quero saber disso não é eu estou com medo do homem arrisca para ver se desconta não eu vou eu vou pode deixar eu só então não vou eu não vou não tu não vai não? tu vai tu não é bom de tudo? tu não falou que é bom de tudo? eu sou bom de tudo tu não é bom de tudo? estou e por que está correndo com medo de cara ou coroa? não estou com medo não é cara a cara eu é cara a cara é na moeda depois você mete essa porra desse ponto zero no meio e aí arromba com o cabo é na moeda não é ponto zero não é na moeda na moeda na prata na prata na prata na pratinha na moeda é mas não tem erro nessa porra está feito? bora 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 entendeu galera é na prata é cara a cara entendeu? cara a cara um com o outro na moeda cara a cara no barro viu? bora pode ser no inferno depois vamos para os palpites? bora bora vamos ver se tu está bom no palpite mesmo que tu disse que é o bonzão deixa eu dar uma olhada aqui oh eu já vou diretão que não tem muita coisa eu acho que eu vou fazer duas perguntas para você duas para ele enfim porque não pode responder todo igual não senão um vai ganhar do outro vamos na primeira aqui oh na primeira aqui mas então pode responder você mesmo não tem cara da cara e esconder a sua pode apartar logo então pronto campeonato espanhol Vila Real e Atlético de Madrid mas espera ai está errado o primeiro que você enfocou foi eu aqui que vocês desafiaram então a primeira procura tem que ser ai então pronto para você então está bom Vila Real ou Atlético quem ganha? a Cleco nessa porra quem? a Cleco a Cleco fila da puta a Cleco vocês estão vendo ai quem é? foi a Cleco a Cleco a Cleco a Cleco e ai? eu sou real rapaz eu sou real rapaz que real é real e onde real chega ele fica realizado e fica em real ser real acaba não dizer não então ai entendeu? é real é real é real real e então beleza real realizou realizou entendeu? pronto oh fique sabendo ele foi real eu sou a Creco não eu estou sabendo e você o que? a Creco beleza vamos para o segundo é campeonato italiano é campeonato italiano galera eu esqueci só de falar esses jogos são amanhã no domingo o primeiro é as cinco da tarde o segundo vai ser as quatro e quarenta e cinco Inter e Lazio oxe Lazio Lazio que bota é para arrombar mesmo ele já arrombou com isso ai uma vez ele vai acabar de lascar agora não ali foi Lazio rapaz ele ali é tudo bom com isso ai tu não é Lazio não e ai? então só ficou no caso ele é Lazio então tu é Inter e eu quero e eu sou é Inter mesmo é? eu quero negócio com o Bob Inter do Lazarenta dessa vez a Creco vai se arrombar de novo dessa vez vai se arrombar de novo que é o modo dele saber com quantos popó então vamos para o próximo para o próximo as duas e trinta da tarde Roma e Juventus Roma e Juventus eu sou Roma Roma? oxe lá tu sabe o que é Roma? não assim eu me toco logo com o bispo lá eu mando ele celebrar uma missa para louvor que ele já está precisando lá no inferno mesmo vai lá para Roma mandar o Papa rezar a missa para favor eu não vou para Roma? é Roma estou lá pronto então pronto então você é Juventus eu sou Juventus pronto Juventus eu sou Juventus esse ai vai se arrombar quem? eu vou lhe dizer depois campeonato da França as quatro e quarenta e cinco Lion e PSG PSG do Neymar oh oxe agora porra ah aí é eu joguei mais Neymar tu jogou mais Neymar? oxe joguei mais ele então ou seja Neymar vai jogar oxe até ele PSG 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 então pronto ele foi PSG então no caso você é Lion Leão oh Lion é é pronto pode deixar pronto estou pronto está pronto então vamos para o último para finalizar vamos fazer cinco oh amanhã tem Copinha Paulista Copinha Paulista às onze horas da manhã Taubaté e bota fogo Taubaté e bota fogo e ai tu vai em que? é você que responde oxe até eu só bota fogo que tem a coisa vai ser bota fogo e vai botar fogo no mundo vamos queimar a cara dele é queimar é botar para queimar mesmo vai uma porra vai dar empate 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 então nesse caso Tiringa ele foi mais malandro vai dar empate ou Taubaté que você é obrigado em Taubaté que ele foi no bota fogo eu sou fogo então beleza galera é isso ai oh a aposta está feita certo? quem perder vai ali no cara a cara comigo tá? na lama vamos embora e é cara a cara viu galera vamos botar para arrombar aguarda ai é nós depois de nós e esse 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 vídeo o povo tem que fazer o que? a gente tem que sair é para se inscrever e dar aquele like meter o dedo que é bota em pa arrombar mesmo bota em pa arrombar mesmo oh lampionsbet.com e o instagram da lampionsbet é lampions.bet qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer fala ai meu parceiro é o senhor ele que cuida aqui da lampionsbet qualquer dúvida que vocês tiverem pode chegar lá no direct falar com a gente beleza? Tiringa está aqui que não me deixa mentir eu troquei o código dele ele está feliz para caramba com o novo código com o novo código esse código que ele trocou ai e você não vai usar você não gostou não? ah? você não gostou do código não? e o autor vem para você me trazer esse código foi eu que troquei quem trocou que você vai trocar para o tipo de paris galera está rolando um bônus quem colocar o código oh é tonfuboca o código você tem um bônus lá para se divertir conosco na lampionsbet o site de aposta esportiva que mais cresce no momento é esse aqui é lampions.bet é lampionsbet tá? e o instagram é lampions.bet então o código é tonfuboca agora que que negócio é isso ai? é porque foi ele que trocou e aqui sabe qual é? aqui eu digo qual é o teu código dele? qual é? eu digo? diga pode dizer? hoje diga você não vai ficar com raiva não? não agora eu não diga logo porque eu mando a retirar assim eu não aceito eu mando a retirar logo eu digo quem é o cabeça desse 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 que está mudando nesta a lampionsbet a lampionsbet não que ela não tem qual é a capacidade que ela tem de mandar nesta total é a cabeça branca não, cabeça branca que cara é de cabeça branca é a cabeça branca é a cabeça branca o código galera para você se inscrever lá e ganhar você se inscreve e entra no site aí no link aí abaixo aí você coloca lá ó curte de gambá curte de gambá o que? eu sou filho eu sou filho eu sou filho fila da puta esse filho da puta é quem está incentivando esse negócio aí e eu você não entra nesse assunto não que vocês vão se arrombar viu se liga esse negócio tipo boca está acabado com minha reputação hã? acaba com minha reputação lá não não esse negócio de curte de gambá é o pior do que eu vou não não mas é o código para o povo é o código é o código não pode dizer não pode botar não? o que? olha aí dizendo lá não não entro nesse canal essa boca daí não que você se arromba viu não entro não o código qual é o código? tiringa não cu de gambá cu de gambá o que? não está bom está bom está bom não entro entro da peste porra de cu de gambá ah se lascar com uma porra valeu galera vai embora da sapo caralho se falava de cu de gambá eu quero essa porra é bonita lá na rua e você também seu sardento e a coceira aqui esquece sabe de porra liga paulo liga paulo que porcaria valeu é nóis tchau